Música Coloque Cristo de volta no Natal Olá meu irmão, Deus te abençoe mais este dia, este domingo de Natal Eu venho aqui desejar a você um feliz Natal Que Deus te abençoe a você e toda a sua família Mas lembrando o verdadeiro sentido do Natal O verdadeiro sentido do Natal não é essa tradição humana do Papai Noel Não é essa tradição que vem te estendendo durante décadas, décadas e décadas E colocar o Cristo fora do Natal A lembrar do Natal, você deveria relembrar do maior acontecimento que já tivemos na Terra O nascimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo O verdadeiro sentido do Natal não é presentes, não é esse comércio O profeta de Deus chega e dizia, coloque esse comércio fora dessa data de Natal Se você tiver que realmente comemorar um Natal genuíno Você dirá, Cristo seja contigo meu irmão Cristo seja com vocês meu irmão Que nesse dia seja um dia de relembrar o grande dia da vitória de cada cristão Veja que o nosso profeta, ele nos diz em poucas palavras Ele diz, coloque Cristo de volta no Natal Hoje as pessoas estão voltadas a um mito chamado Papai Noel E ele te levará fora de Cristo Porém, Cristo os levou até a cruz E quando você acha um verdadeiro discípulo Que o dirigiu para Cristo Cristo trará até a cruz Onde você é crucificado com Ele Isto é Natal Se você quer o verdadeiro Natal em sua vida Vá até o Calvário E seja crucificado com Ele Ali na cruz E vida eterna E vida eterna dEle E sua vida Se unem Se unem Os dois se tornam um A sua vida morre E você adquire a vida eterna dEle Do Senhor Jesus Cristo Isto é Natal Então você é o Filho de Deus Amém? Que diferença do discípulo do passado e do discípulo hoje Isto é desejar um Feliz Natal Que você possa ir ao pé da cruz Morrer para você E viver Para Cristo Tem mais algo muito bom aqui Para nós encerrar Preste bem atenção Nessas palavras do profeta Estou lendo a mensagem Senhores, queríamos ver a Jesus O profeta diz Deus te abençoe Não exatamente um Feliz Natal Porém, que as bênçãos de Deus Estejam sobre vocês Que Cristo do Calvário O esconda nele E os cubra E os envolva De tal forma E os oculte Em sua palavra Até que sua palavra Seja feita carne Em vocês É a minha oração Que Cristo Possa se tornar Você Ele e você Seja um Neste Natal Deus te abençoe E um Feliz Verdadeiro Natal Para todos vocês Meus irmãos Para todos vocês Meus amigos Em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe 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 A CIDADE NO BRASIL